Hum, na vida a gente experimenta muitas coisas, algumas a gente gosta e quer levar pra vida inteira, algumas vezes a gente muda de opinião. Conheça 28 famosos que teriam se arrependido de serem gays, bissexuais ou algo a mais. Curte, comenta, bloco social começando. Oi gente, vamos começar pelo Alexandre Frota. Ele foi um grande galã da TV Globo lá nos anos 1980 e 90, fez teatro, fez cinema. Bom, até que no início dos anos 2000 ele se aventurou por filmes adultos e muita gente lembra que ele fez vários filmes com travestis, com homens. Bom, apesar de você ver aí ele beijando na boca de outros homens no filme, o ex-ator e hoje político diz que nunca foi gay e que ele nunca teria ficado com homens, segundo ele, e que ele sempre foi hétero. Nesse mesmo, eu quero saber sua opinião, me conta aí que eu quero saber. Bom, nossa lista traz também ninguém menos que Caetano Veloso. Caetano, durante o documentário Narciso, da Globoplay, que conta um pouco da sua vida, da sua trajetória, ele diz que na época da ditadura militar, ele foi torturado por homens quando foi preso. Caetano também diz que até essa data ele sentia-se atraído por homens, mesmo assim não chegou a mencionar se já teria ficado com homens. Pois é, pra muita gente, meia palavra basta. Ele seria bissexual. De lá pra cá, Caetano teve pelo menos quatro filhos e nunca ninguém soube ou viu qualquer coisa dele ter um relacionamento com um homem, nem que seja por brincadeira. A não ser selinhos aí como com Gilberto Gil. Camila Pitanga foi namorada de vários famosos, já casou com um homem, tem uma filha e em meados de 2019, ela apareceu namorando uma mulher. E muita gente ficou chocado, foi uma das notícias mais comentadas daquela época. Pois é, mas cerca de um ano e meio depois o namoro chegou ao fim e hoje Camila não se diz mais bissexual. Pra ela foi uma experiência de vida, foi uma pessoa que ela conheceu, que ela se divertiu, curtiu aquele momento, mas hoje voltou e tá namorando com um homem. Se ela se arrependeu, aí você é quem vai me dizer. Continua linda, uma das mais belas atrizes do Brasil em todos os tempos. Chegamos ao influenciador e youtuber Cat Lyres. Ele ficou super famoso lá em meados de 2017, 2018, chegou a mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, sempre como uma mulher trans. Chegou a colocar prótese, mas nos últimos anos se converteu e se tornou evangélico. Um cara que se batizou e hoje fala muito da Bíblia. Chegou a fazer uma cirurgia pra retirar as mamas que um dia implantou. Os amigos dizem que ele se tornou uma pessoa um tanto quanto infeliz, mas nas redes sociais a Cat ou Cat diz que tá muito feliz e que hoje sua vida é dedicada a Cristo. Já o cantor sertanejo Eduardo Costa saiu de um armário de uma forma diferente. O cantor que sempre foi visto cheio de plásticas, momentos de beleza, cabelo até comprido que muita gente diz que tava um tanto quanto diferente para um cantor sertanejo. Pois é, em meados de 2021, o cantor Brinco Eu saiu do armário pra se dizer ser semi-gay. O que seria isso? Seria alguém que gosta, que tem vaidade, que gosta de cuidar do cabelo, da pele, da barba, fazer tudo de um jeito bem extravagante, mas que gosta mesmo é de estar com uma mulher. E por isso o cantor sempre foi visto namorando mulheres, tá certo? Não é hétero, semi-gay. Já Fernando Holliday é vereador por São Paulo e muita gente lembra dele no movimento MBL. Durante um bom tempo, pra muita gente, o Fernando Holliday sempre foi hétero. Quando o pessoal descobriu que ele era gay, muita fofoca rolou, muito comentário rolou, até que o político resolveu se pronunciar e disse que ele era um gay não praticante, que ele vivia na dele, vivia pra política, pras suas obrigações, até que em meados de 2023, o Fernando Holliday apareceu namorando uma mulher e disse que essa mulher mudou completamente a sua vida. Como assim? Será que ele tá curado? O que foi que aconteceu? Gilberto Gil é um dos maiores ídolos da música popular brasileira. Em 2023, ele resolveu sair do armário e revelar que quando era jovem, meados de 18 anos, 25 anos, o fogo era um pouco mais quente e aí ele já teria ficado com homens. Ele diz que nos últimos anos isso nunca mais aconteceu e talvez por isso ele nunca tenha falado pra ninguém. Pois é, agora com mais de 80 anos, o cantor resolveu falar, disse, já fiquei com o homem sim e ele tá bem resolvido, claro. Um dos maiores nomes da nossa música e a gente tem orgulho. Já Gugu Liberato, não é que ele tenha se arrependido de ser gay. Na verdade, o Gugu nunca contou pra ninguém. Se teria contado, foi para amigos muito próximos. O apresentador, depois que faleceu em 2019, aos 60 anos de idade, foi que teve vários namoros, namoricos e muita revelação pra imprensa. Teve gente que entrou na justiça, homens assumindo que tiveram relacionamento com o Gugu. Pois é, ele partiu, tá no andar de cima, mas se se arrepende ou não de nunca ter revelado pra ninguém, isso a gente nunca vai saber. Continua um grande homem que passou aqui pela terra. Já a nossa linda Isis de Oliveira participou de novelas como Rock Santeiro e Que Rei Sou Eu na TV Globo. O que muita gente hoje em dia não sabe é que ela já foi casada com ninguém menos que Simone Bittencourt, uma das maiores vozes da nossa música lá nos anos 1980. O casamento teria durado cerca de 6 a 7 anos. Chegou ao fim, a Simone ficou solteira durante um bom tempo. Deve ter conhecido outras mulheres, mas a Isis de Oliveira, bom, assumiu alguns relacionamentos, todos com homens. E até hoje, ninguém mais a viu com mulheres. Será que ela se arrependeu desse relacionamento com uma mulher, com a Simone? Me conta. Já Renan Bolsonaro diz até hoje que é homem e que nunca ficou com outro homem. Como assim? É que muita gente lembra que essa história foi parar na polícia quando um de seus ex-assessores teria dito à polícia que foi namorado do Renan Bolsonaro e que esse namoro teria durado cerca de um ano. Segundo o rapaz, o Renan passou ele pra trás, teria ficado com outras pessoas. E esse assunto, muita gente sabe que deu o que falar. Renan Bolsonaro mudou muito, mudou o estilo de cabelo, o estilo de barba. E dizem que hoje em dia tá muito mais homem do que já foi um dia. E aí? Olha a aparência dele hoje em dia. Mudou ou não mudou? Já o influenciador João Pedro, bom, deu o que falar. Até Gil do Vigor entrou nessa história. Ele sempre foi visto com unhas postiças, muita maquiagem, muito batom, tomando cerveja. Até que um dia ele chegou nas redes sociais e disse que era um ex-gay que teria mudado pra se dedicar também a Cristo. Muita gente não acredita nessa história, muita gente acreditou. E aí? O Gil do Vigor disse que ele presta um desserviço à população LGBT. Já que pra Gil não existe ex-gay. E você? Concorda com o João Pedro que se diz ex-gay? Sim ou não? Já o ator global José de Abreu, de Mar do Sertão, de Pantanal na Rede Manchete e de tantas novelas da TV, se apresentou um dia como bissexual. Pois é, nos últimos anos ele mudou de opinião e disse que nunca revelou isso, mas sempre levou na brincadeira por verem vídeos de fofocas, em sites de fofoca. E que na verdade, pra muita gente, o que poderia ter acontecido é que ele tem uma filha trans. Pois é, a Bia. E muita gente acredita que um dia ele revelou isso pra ajudar a filha a não sofrer homofobia e também outras pessoas que ele deve gostar. Bom, muita gente lembra que ele namora uma mulher 50 anos mais jovem que ele e dá o que falar. Marcos Caruso, anos atrás, cerca de 4 anos, entrou numa grande polêmica. Alguém teria dito que ele era gay ou bissexual. O ator foi logo nas redes sociais desmentir essa informação e muita gente ficou assim, como? Pode, não pode, pode, não pode. E muita gente o colocou como hétero. Até que nos últimos anos, o Marco Caruso apareceu namorando outro Marcos. Pois é, o enfermeiro, que se tornou praticamente o marido dele. E ele teria se arrependido, eu acho, de ter um dia desmentido que ele era gay ou bissexual. Ou algo mais. O que é que você acha? Grande ator, excelente ator. Maria Miranda é escritora, atriz de várias novelas da TV Globo. E muita gente sempre a tem como uma das mais competentes atrizes dessa nova geração. Ela foi casada com o ator Paulo Betti. E em uma entrevista, ela teria se assumido bissexual. Porém, muito tempo depois, ela se arrependeu dessa declaração, dizendo que só a fez para defender com que pessoas LGBTQIA+, não sofressem preconceito. Ela diz que já até tentou ficar com mulheres, mas não. Essa não é a praia dela e ela gosta mesmo, é de homens. E aí, conhece alguém que já tentou se arriscar? Me conta que eu quero saber. Chegamos, então, a uma jogadora, Natália Zilio. Ela jogou pela seleção brasileira e defende os maiores times de vôlei do Brasil. Tempos atrás, ela namorou outra jogadora e sempre postavam fotos nas redes sociais. Muita gente sempre curtia esse namoro. Muita gente dava todo o apoio. Até que, na última eleição, a moça resolveu apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e teria dito que essa não foi a praia que ela queria surfar. Deu muita polêmica. Segundo os sites de fofoca, a moça queria, por questões políticas, se tornar hétero. Deu o que falar? Deu muita treta? E você? O que é que acha dessa história? Chegamos ao nego do Borel, que muita gente sempre o teve como hétero e sabe dessas situações dele com algumas namoradas. Pois é, mas em um clipe dele, ele apareceu nada mais nada menos que beijando outro homem em roupas bem sensuais do estilo feminina. Ele também teria tentado beijar um influenciador nas redes sociais e esse vídeo deu o que falar porque ele levou um fora. De lá pra cá, o nego do Borel nunca se assumiu bissexual, gay ou algo mais. Pelo contrário, o pessoal sempre soube dele namorando mulher. Será que ele se arrependeu desses beijos dados em homens? Sim ou não? Me conta, já o cantor de Axé, Netinho, do Mila, sucesso da Axé Music dos anos 1990 e 2000, nos últimos anos, muita gente sabe que ele se tornou um cara super conservador. Em entrevistas, ele chegou a dizer que é gay, mas que não pratica, não fica com homens, não tem interesse de ficar com homens. O único interesse do Netinho é tornar o Brasil um país mais o quê? Digamos que um país mais conservador. Bom, pelas minhas contas, desde que apoia o presidente Jair Bolsonaro, cerca de 6 a 8 anos, então faz esse tempo todo que ele não fica nem com homem nem com mulher. Será que 6, 8 anos dá pra você ou não dá? Já o Ney Mato Grosso é um dos maiores nomes da música popular brasileira. E se hoje em dia qualquer pessoa sabe que ele é bissexual, nos anos 1980, 90, 2000, muita gente só suspeitava ou especulava. Recentemente foi que ele revelou que já ficou com ninguém menos que o cantor Cazuza, lá na década de 1980. Ney também disse que detessa rótulos e não queria ser um símbolo gay para o Brasil. Ele quer ser lembrado como um grande cantor brasileiro que ele sempre foi e é. Se ele se arrepende de alguma coisa, eu acho que, pelo que ele disse, ele se arrepende de um dia ter levantado qualquer bandeira para um símbolo. Bom, chegamos ao polêmico apresentador do SBT Ratinho. Tempos atrás, sites de fofoca teriam dito que Ratinho, durante o seu programa, teria brincado com a revelação de que um dia já se sentiu um homem gay quando era criança. E que depois que foi repreendido, teria levado até uma surra do seu pai, o Ratinho mudou de opinião e se tornou um homem hétero. Para muita gente, LGBTQIA+, essa é uma forma de gerar mais polêmica e de causar desinformação. Afinal, não é batendo em alguém que torna ele gay ou não gay, ou hétero ou bissexual. Você concorda ou discorda? Chegamos a Regina Braga, a esposa do Dr. Drauzio Varela. Bom, tempos atrás, ela deu uma entrevista dizendo que todo mundo pode ser bissexual. E essa entrevista, bom, foi divulgada e muita gente, segundo ela, entendeu mal. Ela não quis dizer que já teria ficado com mulher, que já teria namorado uma mulher, que tem interesse por uma mulher. Ela disse que qualquer pessoa pode, pode ser bissexual. Ela é casada com o Dr. Drauzio Varela há mais de 30 anos e ela resolveu se explicar um pouco. Qualquer pessoa pode realmente ficar com um homem ou com uma mulher, cada um faz o que quer da vida. A mesma coisa acontece com Regina Duarte. Lá nos anos 1980, ela deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que todo mundo tem um pouco de bissexual. Até hoje, a gente já postou Regina Duarte com esse depoimento em muitos vídeos aqui no canal. Ela nunca desmentiu essa informação, até porque está aí na internet, na revista Veja, para todo mundo ver. Mas os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro temam em dizer que, bom, isso não é verdade. Mas é, ela pode até ter se arrependido de suas opiniões, mas ela nunca veio a público dizer que mudou de opinião. Pode ou não pode. Chegamos então a Ronaldo Esper, estilista, famoso, que já namorou, segundo ele, até militares. Tempos atrás, ele se tornou convertido à Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja do Apóstolo de Cristo Edir Macedo. Na época que ele estava convertido, ele disse que foi curado e tentava buscar uma namorada. Disse até que foi gay durante boa parte de sua vida por conta de uma maldição de uma tia. Pois é, nos últimos tempos, Ronaldo parece que mudou de opinião. Segundo ele, leu vários livros, procurou saber mais sobre os cientistas e acha que todo mundo nasce gay ou não gay. Que é um gene, que é uma informação já biológica do ser humano e que ninguém é capaz de mudar. Lembra da brincadeira do ratinho? Pois é. Tempos atrás, o apresentador Silvio Santos, dono do baú e dono do SPT, teria brincado em seu programa da mesma forma e também gerou polêmica. Silvio disse, ou teria dito, que quando era criança, ele teria interesse por homens e também teria levado uma surra do pai e por isso resolveu se tornar hétero. Silvio é um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira e sempre foi brincalhão. Olha ele aí beijando o Gilberto Gil. Se foi, se não foi, o Silvio está no nosso coração. Espero que ele tenha entendido que não dá pra brincar com essas coisas. Chegamos a Tati Zaki, que foi uma funkeira de muito sucesso. Digo foi, porque tempos atrás ela beijava homens e mulheres e pra ela não tinha problema. Tinha muita gente que dizia que era puro marketing da funkeira. Pois é, mas as coisas mudaram. Em 2022, 23, ela se tornou uma cantora gospel e muita gente diz que ela continuava no marketing. Se continua ou se não continua, ela está fazendo sucesso agora na música gospel e cantando nas igrejas evangélicas. Deve ter, acredito eu, se arrependido de um dia ter se assumido bissexual. E você, o que é que acha? Já o ex-ator da Record, da Globo, participante de A Fazenda, ele, o Theo Becker, revelou que já tentou ser gay. O Theo explicou como. Será que ele tentou ficar com homem e aí não deu certo? O Theo Becker fez essa revelação anos atrás e repercutiu na web. Pois é, será que você teria a mesma coragem do Theo Becker? Você, você homem ou você mulher e se arriscar, tentar ficar com um homem, tentar ficar com uma mulher para saber se você é bissexual, gay ou lésbica ou é melhor continuar na sua praia? O Theo Becker tentou e diz que hoje é realmente convicto que ele é hétero. Chegamos então a Wolfmeyer, Wolfmeyer, que foi tirado do armário por ninguém menos que Marco Nonini, o lineu da grande família. Marco Nonini revelou em sua biografia que teve um caso de algum tempo, lá nos anos 1980, com Wolfmeyer. O Wolf não fala no assunto, já foi casado com mulher, tem uma filha lésbica e, segundo muitos, ele poderia ter se arrependido de ter tido um caso com um homem. Bom, o Wolfmeyer não diz que sim, não diz que não e aí levanta qualquer especulação. Para você, se ele escondeu isso durante cerca de 30 anos e nunca falou para ninguém, o que é que você acha? Chegamos então a Azizi Posse, a mãe da Luísa Posse, que nos anos 1970 teve um namorico breve com ninguém menos que a cantora da MPB, Angela Rohro, o namoro acabou, a Azizi Posse se casou, teve sua filha, seu filho e nunca mais teria sido vista com outra mulher. Será que a Azizi Posse mudou de opinião? Se arrependeu de um dia ter ficado com outra mulher? Sim ou não? O que é que você acha? E algum deles aí, será que não se arrependeu? Ou que todos se arrependeram? Me conta o que eu quero saber. Curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso. Aperta no sininho. Bloco social, um beijão. Beijão mesmo. Tchau, tchau.